Não perca as aventuras do lobo mau e do capuchinho vermelho. Mas que história é essa? O capuchinho vermelho não chegou a aparecer. Quem apareceu foi um urso de capa vermelha, que nem sabia que era um urso. E depois aquele sapo em portigado com a mania que sabe tudo. Aliás, já estou a escrever uma reclamação para entregar aos autores deste livro. Esta história não tem pés nem cabeça. Isto não é maneira de tratar um lobo. Até vos digo mais... Tem calma, lobo. No Contestudo. O livro vencedor da 6ª edição do Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce já chegou às lojas por apenas 3 euros em 99. Uma história que nem o lobo mau esperava.